E aí família, QTDA aí, tios na casa, é isso Vamos fazer um beat aí, vamos mostrar o processo de criação, tá ligado? Passa a passa aí pra quem vai aprender aí e tal, e segue aí o QTDA aí, tamo junto Fica, rosada Valendo Eu já selecionei um simples aqui, tá ligado? Mas beleza, eu vou montar aqui, eu vou abrir, acho que você vai pegar o tempo, né? E a porta do tempo Tá bom, tá bom Aí vamos montar uma TV, umas paradas aí Aqui que o bumbo é a mesma coisa Aí joga aqui o CTRL L, né? Parece que você joga um high-hat, hein? Pra agitar a porra toda Se você não dá uma tratada, né? Vamos pegar um equalizador Como é que tu fez isso agora, hein, velho? Tu fez o quê, velho? Tchau, tchau